Os gatos junto com os cachorros são os animais de companhia mais amados do mundo, mas o que faz eles tão especiais? Será que essa personalidade independente é afetuosa? Ou será que é a pelagem macia e fofinha? Fato é que existem muitas razões, mas hoje nós falaremos sobre os benefícios que cuidar deles implica e você provavelmente não conhece todos. Ah, não se esqueça de assinar o nosso canal para se manter atualizado com os últimos vídeos, hein? Um estudo indica que cuidar de gatos reduz significativamente o estresse e a ansiedade em humanos graças ao comportamento de ronronar ou essa massagenzinha deles, por exemplo. Isso se traduz em uma menor predisposição para sofrer doenças cardíacas e, de fato, reduz o risco de um acidente cardiovascular. Além disso, se nós cuidamos de um gato há mais tempo, esses benefícios são perceptíveis. Realmente, um estudo publicado na revista científica Pediatrics indica que as crianças que vivem com os gatos têm menor predisposição para adoecerem. Além disso, aqueles que acabam doentes precisam de menos medicação. Um dos médicos e coautor do estudo sugere que os gatos, ao estimularem o sistema imunológico das crianças, favorecem as respostas imunológicas do corpo contra os vírus e bactérias. Dormir com os gatos não apenas reforça o vínculo entre felinos e humanos, mas também traz vários benefícios. Por exemplo, eles favorecem o relaxamento, o aquecimento no inverno e a segurança emocional nos pequenos. Isso se converte em um sono agradável, tranquilo e de qualidade. Nós até já publicamos um vídeo aqui no canal falando sobre os benefícios e a desvantagem de dormir com um gato, além de alguns mitos. Nós vamos deixar o link aqui na descrição. E nós já dissemos que aquele ronronar relaxa e até ajuda a dormir, mas você sabia que isso também tem um efeito positivo sobre o nosso corpo? É verdade! Um estudo comparou o ronronar de um gato com um tipo de terapia esportiva que utiliza as vibrações mecânicas padronizadas de frequência. Mas para que isso acontece? Trata-se de um tipo de fisioterapia que melhora o relaxamento das estruturas musculares tensas, aumenta a capacidade de alongamento dos tendões e até ajuda pacientes que sofrem de insuficiência venosa crônica. E você não acredita nisso? Uma pesquisa realizada com mulheres indica que 82% consideram os homens que têm animais de estimação mais atraentes. Além disso, 90% concordam que aqueles que têm gatos parecem ser mais amigáveis, mais afetuosos e pacientes do que outros homens. Outra pesquisa realizada no Reino Unido indica que as pessoas com gatos são mais propensas a terem um diploma universitário. Mas não está claro se as pessoas inteligentes preferem a companhia de felinos ou se é o contrário. Conviver com um gato favorece o desenvolvimento intelectual. O que você acha? Você conhece outros benefícios de cuidar de um gato? Conta pra gente nos comentários e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e de assinar o canal do Perito Animal. Até o próximo vídeo, peritos! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus